Quem quiser ser feliz deverá procurar um bem permanente, que não possa lhe ser retirado em algum revés de sorte. Gente, oi gente, bem-vindos ao Luftballon, eu sou Bruno Neto e você está a bordo do nosso Balão de Ideias. No vídeo de hoje um comentário, uma conversa sobre a obra De Beata Vita de Santo Agostinho, século IV. Mas, antes de começar essa conversa, eu preciso deixar para vocês aqui um recado. Esse é o último vídeo da primeira temporada de Estudos Fundamentais de Filosofia. Gravamos 15 vídeos sobre obras curtas, mas fundamentais para os estudos filosóficos. Se você perdeu algum vídeo, ou se você não viu todos e quer voltar lá, quer conferir alguma coisa, eu vou deixar aqui em cima para você a playlist dos Estudos Fundamentais de Filosofia. Futuramente a gente vai voltar com esses vídeos, a gente vai fazer mais conversas sobre obras fundamentais, mas por ora vamos dar uma parada para os vídeos que começam semana que vem sobre o Enem, fica ligado, tá? E se você tem alguma sugestão de livro ou obra que não foi comentada aqui no canal ainda, deixa aqui nos comentários a sua sugestão ou pode me enviar também via direct lá no Instagram. Eu já vou deixar aqui no início do vídeo o arroba para você correr lá e me seguir, tá bom? De Beata Vita é o nome original do livro que significa a vida feliz ou sobre a vida feliz. Sobre porque é um diálogo. Os livros de Santo Agostinho, na verdade alguns deles, também seguem a mesma ótica, a mesma estrutura dos livros platônicos, em bases de diálogos, em que ele discute algum tema específico, apresentando argumento contra argumentos e chegando dialeticamente numa conclusão. Nesse livro, então, o assunto é a felicidade e ele abre o livro com uma metáfora muito interessante. Ele vai dizer que nossa caminhada pela terra, na verdade, não é uma caminhada, é uma navegação. Todos nós navegamos em direção a uma terra firme chamada vida feliz. Só que ancorarmos nessa vida feliz, nessa terra firme, é muito raro. O máximo que podemos alcançar seria, na entrada dessa vida feliz, dessa terra, um lugar chamado Porto da Filosofia, onde nós podemos ancorar o nosso barco e, então, ficar ali sob terra firme, com pés no chão. Nessa mesma estrutura de metáfora, ele vai dizer que o mar que nós atravessamos é o mundo. As coisas que estão ao nosso redor, tentando nos dispersar, tentando fazer nos mover para outros lados que não o destino da terra firme, que é a felicidade. E nós somos o quê? Conduzidos pela razão e impulsionados pela vontade. Esse propulsionamento pela vontade é natural de todo ser humano. Todos nós queremos ser felizes, temos essa vontade. O problema é que nem todos se conduzem pela razão. Aí, então, que nós diferenciamos. Se nós vamos chegar lá, se nós vamos parar no caminho, se nós vamos voltar. Então, Agostinho fala que tem três tipos de navegantes. O primeiro deles é aquele que espera chegar à idade da razão e, conduzido por ela, pelo bom uso da razão, se lança no mar com coragem e alcança com determinação e uso da razão mesmo o Porto da Filosofia, que é o porto que está na terra da vida feliz. Então, esse, quando chega lá, ele descobriu já o caminho, já sabe como chegar, apesar das dificuldades, e ele tenta ajudar outros, atrair outros ou direcionar outros para que também chegue como ele chegou. O segundo tipo de navegante é aquele que só se movimenta pela vontade. Ele quer ser feliz, ele se lança no mundo, ele vai desesperado procurar esse lugar, mas ele não tem direcionamento. Então, ele muito provavelmente pode regressar ao início ou pode se perder ali naquele processo. E tem um terceiro tipo de navegante, que também é esse que se lança por causa do impulso, da vontade, mas ele vai muito mais orientado por uma lembrança da pátria original, que seria essa vida feliz, de um lugar que ele quer estar. Só que ele não tem bases para se movimentar, então ele se perde também. E, estando perdido, ele tenta se fixar em qualquer coisa que aparece, porque ele ainda quer buscar a felicidade, mas qualquer coisa que lhe surja no caminho, que seja firme, ele segura. E, se algum dia ele alcança a felicidade, ele chega até lá, ele também ajuda outros para chegar onde ele chegou. O diálogo acontece durante a festa de aniversário de Santo Agostinho, que dura três dias. E, nesses dias de festa, ele vai propondo aos convidados algumas reflexões acerca do tema da felicidade. E, em volta da mesa, durante o banquete, muito próximo do que aconteceu, por exemplo, com o banquete de Platão, que nós já conversamos aqui no canal, tem o link aqui, eu vou deixar linkado aqui em cima, se você quiser ver. Então, ao redor da mesa, ele vai utilizando metáforas gastronômicas para falar sobre a felicidade. Ali, nessa festa, estavam reunidos a mãe de Santo Agostinho, o irmão, dois discípulos e dois primos. Essa conversa se estende durante os dias e, a cada final de etapa, eles chegam a algumas conclusões que vão sendo retomadas, refutadas ou levadas a cabo para que chegassem a alguma conclusão. O primeiro caminho que o diálogo segue é entender, então, o que é a felicidade? A felicidade é a posse de alguma coisa que me faça bem. Porque, quando eu estou com aquela coisa, eu me sinto, então, feliz. O problema é que não há felicidade em todas as coisas. Isso que Santo Agostinho vai dizer. Por mais que você deseje alguma coisa, não significa que, quando possuir aquela coisa, essa coisa vai te fazer feliz. Porque muitas pessoas desejam o mal. E o mal não faz ninguém feliz, não traz felicidade a ninguém. Então, a felicidade está ligada ao desejo de algo bom que possa me satisfazer. Bom, dito isso, ele vai perguntar, então, se todo ser humano busca por essa estabilidade, que é a felicidade, primeiro eu preciso entender o que é a estrutura do ser humano. Porque essa completude precisa chegar em todos os âmbitos humanos. E aí ele vai concluir o seguinte, o ser humano é corpo e alma. Concluir não, ele já vai lançar essa ideia, baseada nos filósofos antigos e até na doutrina da própria igreja, o ser humano é um complexo de corpo e alma. Então, ele precisa estar alimentado dos dois lados. Só que existe uma dimensão do ser humano, que é a alma, que é a eterna. Por isso, é nela que deve estar a completude que vai fazer o ser humano feliz. Porém, nós precisamos cuidar do nosso corpo, alimentá-lo, assim como também devemos alimentar a alma, porque é no corpo que nossa alma está. Dito isso, ele vai fazer uma analogia entre a alimentação do corpo e a alimentação da alma. Ele vai dizer que existem duas maneiras de alimentar o corpo, e por consequência, então, ou por analogia, também a alma. O corpo pode ser alimentado por alimentos saudáveis e por alimentos não saudáveis. Quando ele é alimentado por uma comida saudável, o corpo permanece forte, bem, com uma estrutura bem orientada. Já quando ele é alimentado por uma comida não saudável, ele adoece. Só que essa doença também pode ser causada por uma terceira situação, que é a não alimentação. Quando você não se alimenta, também você adoece. Essas três estruturas também podem acontecer na alma, como veremos agora. A alma também pode se alimentar de coisas saudáveis, que ele vai chamar de conhecimento, de ciência ou virtude também. E ela pode se alimentar de coisas não saudáveis, que seriam os vícios, os males, as coisas que preenchem a alma, só que corroem ela por dentro. Ou a alma pode não se alimentar, não buscar nada, ou se afastar de todo tipo de alimento, e também assim ela pode adoecer ou até morrer. O estágio extremo da não alimentação ou da má alimentação para os dois campos é a inanição. O corpo morre, mas também a alma se afasta da vida eterna. Aqui Agostinho conclui que, se a alma precisa de um alimento saudável, perfeito, para que ela se sinta completa e, portanto, feliz, qual alimento é esse? O que há na existência que é completo e que sustenta as almas? Ele vai dizer, é Deus. Assim, a alma que possui Deus, possui a felicidade. Deus é a felicidade. E como age quem possui Deus? Ele vai fazer essa pergunta aos convidados. O primeiro vai dizer, quem possui Deus é porque vive bem. O segundo vai dizer, quem possui Deus é porque obedece a Deus. E o terceiro vai dizer, quem possui Deus é porque não tem em si mesmo o espírito imundo. E aí ele vai conjugar as três respostas. Ele vai dizer, ora, quem vive bem, obedece a Deus. E quem obedece a Deus, possui em si um espírito puro, ou seja, não há dentro dele um espírito imundo. Assim, quem busca a Deus, possui Deus. Só que essa frase é meio que contraditória. Não posso buscar uma coisa e possuir essa coisa ao mesmo tempo. Aí ele vai chegar à conclusão que é realmente. Enquanto eu busco alguma coisa, essa coisa não faz parte de mim. Então ele vai concluir no último dia do banquete, que existe não só duas situações. A da alma que se alimenta e da alma que morre. Mas existe uma intermediária. Portanto, ele separa, de um lado, aqueles que são não felizes, que não convivem com a felicidade. E do outro lado, aqueles que são felizes, que têm, que possuem a felicidade. Do lado dos que não possuem a felicidade, existe os não felizes e existe os infelizes. E do lado dos que possuem a felicidade, existe os felizes. Comparando com a metáfora gastronômica, ele vai dizer o seguinte. Aqueles que são infelizes, são aqueles que não se alimentam. Ou porque negam o alimento, ou porque não querem mesmo. Esses que são infelizes, eles morrem de inanição. Eles não querem se alimentar, ou eles não vão se alimentar enquanto vivos. Para isso, então, eles estão se encaminhando para a morte. É um estado total de indigência. E eles não gozam do bem de Deus, da vida de Deus, das graças de Deus, porque não querem. Já no modo intermediário, que são aqueles que não são felizes, ou seja, aqueles que não estão completos, mas que querem se alimentar. Então, na metáfora gastronômica, são aqueles que reconhecem a fome e que buscam alimento. Esses, sim, eles estão no caminho de Deus. Eles se alimentam da graça de Deus, que não é ainda eterna, porque eles estão no caminho, mas que vai preenchendo eles à medida que eles vão caminhando. E o último estágio é o estágio em que você, gastronomicamente, comeria o que precisava comer e nunca mais se alimentaria. A gente sabe que esse estágio é meio que impossível. Enquanto vivos aqui na Terra, presos ao corpo, a alma também tem essa dificuldade de se completar inteiramente. Ou mesmo depois, ela não vai chegar ao estágio de possuir a Deus, de ter a Deus, porque Deus não é algo que se possa ter. O máximo que Agostinho fala que você pode viver é ser um com Deus depois da morte e na vida eterna. Já que esse momento não chegou, então a saciedade, a felicidade por completo, como um estágio de estabilidade, ela não é possível ainda. Portanto, o que é a vida feliz, então? A vida feliz é aquela que você reconhece a sua necessidade, a sua ausência de alimento. E esse alimento é Deus. E reconhecendo essa ausência, você busca-o a todo custo. Entra no caminho dele e busca fazer a sua vontade e retirar de si o espírito imundo. Bom, eu fico por aqui. Eu agradeço você que viu todos os vídeos dos estudos fundamentais de filosofia da primeira temporada. E te convido para a semana que vem me acompanhar numa jornada nova, que eu vou estar falando um pouco sobre o papel da filosofia no Enem. Não perca, tá bom? Se você tem alguma sugestão, escreva aqui nos comentários. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal se você é novo por aqui. Por hoje é só. Até a próxima.